Chega a 8 o número de mortos por causa do período chuvoso no estado A oitava vítima é um homem de 48 anos que morreu depois que o muro da casa dele desabou Isso foi aqui em Governador Vladares Roberto Almas e José Luiz Ramos foram até o local e trouxeram a reportagem aqui, pode balançar O solo encharcado foi determinante para o desmoronamento A Defesa Civil acredita que o muro de arrimo não suportou o peso A estrutura cedeu e destruiu três cômodos da casa Jomar Pinheiro Sandes, de 48 anos, foi encontrado deitado na cama, coberto pelo entulho A cabeça da vítima foi prensada no colchão Até hoje a minha ficha não caiu Eu estou assim, nossa, não sei nem como te explicar Porque era uma pessoa muito boa, não tem nada a reclamar dele Inclusive, chuva está vindo aqui do lado da minha casa Eu não sei nem o que é que eu faço, porque está vindo também chuva Vai que também estou em risco Depois da tragédia, Dona Maria não consegue mais pegar no sono E monitora 24 horas a casa dela e a do vizinho Aqui é meu, lá em cima não é da gente, é de um pessoal que não mora aqui mais Tenho medo, né? Porque a água também está vindo para o meu quintal No último sábado, a companheira de Jomar, uma mulher de 30 anos, estava dentro do quarto E ao perceber um estrondo, ela correu para o banheiro do imóvel O único cômodo que não foi atingido Do lado de fora, os vizinhos conseguiram retirá-la dos escombros E a defesa civil isolou o imóvel É uma área de risco, né? O bairro Palmeiras apresenta algumas moradias em costas Esse local específico na Rua K, né? Não havia nenhuma demanda, nenhum pedido de vissoria Para a defesa civil realizar, não Lá foi uma questão estrutural Um muro de arrimo que caiu sobre uma casa, né? A gente tem aí esse sentimento junto aos familiares Sentimento de luto junto à família, né? Mas aproveita para pedir aos companheiros que residem em área de risco geológico Começou em chuvas intensas e há risco de qualquer queda Ligar para a defesa civil 99 e saia do local Preserve a sua vida O maior patrimônio é a vida humana A defesa civil de governador Valadares Esteve em alerta amarelo durante o fim de semana O IMET, Instituto Nacional de Meteorologia Sinalizou para chuvas entre 50 e 100 milímetros por dia Com ventos intensos entre 60 e 100 quilômetros por hora Junto com o caso registrado em governador Valadares O governo de Minas incluiu oficialmente a oitava morte por causa das chuvas no estado 91 cidades decretaram o estado de emergência No viaduto da avenida Minas Gerais Mais conhecido como Mergulhão Este veículo foi empurrado O temporal em meia hora impediu o trânsito de veículos por causa da água acumulada Dentro do coletivo, outro flagrante da força da chuva Uma goteira atrapalhou a viagem do Valadarense Ruas alagadas em vários pontos da cidade Nesse trecho da BR-381 A lama avançou sobre a pista E os motoristas tiveram que reduzir a velocidade Para evitar acidentes É, acontecem muitos estragos decorrentes do efeito da quantidade de chuva que cai sobre o nó Esse é o mais lamentável, né? Quando chega num ponto em que a vida humana, ela se perde no meio dos entulhos ali Eu quando vi essa imagem, fiquei impactado, né? Imagina os familiares como é que ficaram É, muito provavelmente, equipe, vocês podem me ajudar no comentário aí Se eu tiver errado, vocês podem me fugir Muito provavelmente, a pessoa tenha morrido, talvez dormindo, né? Talvez dormindo, porque está em cima da cama E o desabamento, né? Ele acontece de forma tão rápida É, tão rápida assim, né? Porque A água vai caindo E ela vai Ela vai sendo retida pela terra E aí tem uma hora Que a terra já não consegue mais Segurar essa quantidade de água que cai Às vezes vem uma enxurrada também E aí ele desaba tudo, leva tudo Leva concreto, leva tudo Qualquer amarração que tem, vai junto Vai telhado, vai madeira Está chovendo realmente bastante Pelo menos hoje Desde que saio de casa até agora Quando cheguei na TV aqui Estava com muita água, a gente vê Aí eu comentava com um primo Aliás, uma prima e um primo O primo mora no Rio e a primo mora em São Paulo Querem saber como é que estão as coisas aqui Porque chega notícia para eles lá em São Paulo e no Rio De que Minas, né? Está debaixo d'água Região de Santo Antônio do Porto ali, ó Tudo inundado É aquele O Rio só suia, vai subindo, vai subindo E eu estava dizendo o seguinte Ah, chuva é sempre bênção, né? Desde que a gente conhece a chuva Conhece como bênção Tem até filme Que mostra lá dançando na chuva A chuva é uma coisa boa, coisa alegre O nosso problema é a infraestrutura Esse viaduto, por exemplo Esse viaduto a gente já Eu? Tem seis anos que eu estou no ar aqui Pra TV Leste Eu já perdi a conta De quantas vezes a gente mostrou esse viaduto inundado Eu já perdi a conta E ainda há motoristas que Pagam pra ver, né? Ô gente, começou a chover Sabe o que eu faço lá, Manier? Eu dou a volta Eu passo pelo viaduto do Autinópolis Ou passo lá pelo viaduto de São Pedro Eu prefiro o Autinópolis Porque ele é sobrelevado, né? Aquele lá do São Pedro Ainda é Vai que acumula água ali Então assim, não paga pra ver não, gente É É triste, né? Agora, o ônibus que mostrou aí Já tem uma imagem aí, Odessa Mas pelo amor de Deus, aí Aí não, aí Aí não, aí Não chove dentro do meu carro, não, ué? Se chover dentro do meu carro O que eu tenho que fazer, Manier? Ou trocar de carro Ou mandar colocar a borracha lá, ué? Ou sai do carro, né? Hã? Ó, tá chovendo mais dentro do ônibus Do que do de fora E a transporte pago, né? Dá uma olhada nisso aí, hein, gente? Hã? Ué, você Ué, você pegou o ônibus pra não molhar Tá dentro do ônibus, tá molhando? Ainda pagando ainda? Ou foi de graça? Talvez tô com essa fiada aqui, ó Esse transporte é de graça? Não, esse aí é pago E bem pago, né? E bem pago, né? É, vamos ter bastante atenção, viu, gente?